Andaram dizendo que eu não seria capaz Chegaram a falar que meus sonhos ficaram pra trás Tentaram de todas as formas me interromper Dizendo essa luta é maior, você não vai vencer E eu sofrendo ali calada, esperando que em Deus Por mais que foi caluniada, a esperança não morreu E Deus não suportando mais ver o meu sofrimento Do seu trono levantou-se e disse É agora que pra você estou abrindo a porta da vitória Os meus inimigos foram surpreendidos Ficaram surpresos sem acreditar Que este Deus tremendo já entrou em cena pra contracenar Fui humilhada, mas valeu a pena Tive recompensa da parte de Deus Mas pra chegar aqui, vocês não imaginam o que aconteceu O céu se abriu, o inferno parou Na frente do inimigo, Deus te exaltou A glória foi maior, quando peguei nas mãos Meu traféu de glória, escrito vencedor Passa e pelo vale fui caluniada Cheguei a ser alvo de acusação Mas Deus me exaltou Pra honra e glória dEle me fez campeão Os meus inimigos foram surpreendidos Ficaram surpresos sem acreditar Que este Deus tremendo já entrou em cena pra contracenar Fui humilhada, mas valeu a pena Tive recompensa da parte de Deus Mas pra chegar aqui, vocês não imaginam o que aconteceu O céu se abriu, o inferno parou Na frente do inimigo, Deus te exaltou A glória foi maior, quando peguei nas mãos Meu traféu de glória, escrito vencedor Passa e pelo vale fui caluniada Cheguei a ser alvo de acusação Mas Deus me exaltou Pra honra e glória dEle me fez campeão Mas Deus me exaltou Pra honra e glória dEle me fez campeão A 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 glória dEle me fez campeão